O que são antônimos e sinônimos? Olá, este é o canal Educador VC. Sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado. Como por exemplo alfabeto e abecedário, casa e lar, feliz e alegre. Já antônimos são palavras de significação oposta. Por exemplo livre e preso, mal e bem, claro e escuro. O sinônimo é o contrário do antônimo. Lembre-se bem sinônimos são palavras de mesmo significado e antônimo são palavras de significado diferente. Até a próxima com o canal Educador VC.